Aquela porta aberta Foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Foi eu Doeu, eu sei Sofreu Doeu, eu sei Sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, foi eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua História Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, foi eu Eu fui livramento Eu fui eu te guardando Eu fui eu te guardando Eu fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Eu estava te ensinando Eu estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua História Aos nós Um tempo novo irás chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus É, em Deus Um tempo novo irás chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu em Deus, em Deus Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Amém 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 Amém